10 pra 6 da manhã 10 pra 6 da manhã É sua que não me deu valor 10 pra 6 da manhã E olha eu, camisa toda amassada Voltando pra casa Trago no corpo o cheiro de outra pessoa Que não é você Eu te dou razões pra não me perdoar Mas ouça-me um pouco Você tá bem no sofá Desculpa esse cheiro forte de bebida É que afoguei as mágoas tentando te esquecer Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me amar direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Seu turmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Me amar direito já faz mais de um mês Que a gente fez amor Prefiro sofrer na verdade que amar na mentira Viver na carência não vira Seu turmo na rua A culpa é sua Que não me deu valor